Sumiço no BBB! Hoje de manhã, quem entrasse por último no confessionário para fazer o raio-x diário, iria sumir. Espia aí como foi. A CIDADE NO BRASIL 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 Meu Deus! CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei, vamos ver se está aí. Vamos lá! Não acontece sozinha. Tadinho. Carinha dele. Fiquei forte aí, acho que é só uma brincadeira isso, galera. Então, o monstro não acontece sozinho. Forte Calzinha, forte Mateuzinho. Já já estou na área de novo, não sei quando. Não tem lugar nenhum. Você não confessou na cena atendido? Faz tempo. Faz tempo. E não chamou ele. Confissional tem um tempo que está vermelho. Depois todo mundo fez isso e ficou vermelho e não ficou verde mais? Isso tem uma coisa que eu odeio e perguntas sem respostas. Ronan fritando os neurônios. O que está acontecendo? É. Ege, você acha que o Renan volta? O tempo está passando, né? Estava aqui pensando. Segura, meu filho, hoje, por exemplo, se o Renan sai mesmo, são pouquíssimas pessoas vão votar, né? Pouco, mais cinco pessoas, velho. Sendo que o anjo, eu vou ter que dar o anjo para alguém, vai chorar então hoje de novo, Renan, tá? Matheus... Matheus está falando como ele é agora, que vai me dar o anjo, né? Aí foi fazendo a somatória dos votos. Eu quero que você repensa bem, você for indicar, você indica, ele poderia votar na Cacau. Porque senão eu vou ficar numa situação muito difícil. Ai, dona Geralda, e eu também, mas aqui vai fazer o quê? Eu não quero votar nem você, nem no Ronan. Você está entendendo a minha situação? Dona Geralda, mas ele está te dando um anjo, é por questão de jogo dele. Como eu falei para ele que minha segunda opção seria Maria Cláudia, ele não vai dar para Maria Cláudia. Porque aí ele sabe que eu vou indicar ele. Então ele só está te dando por questão de jogo, não é por questão de proteção. Porque se fosse por questão de proteção, ele protegia o Renan, se o Renan tivesse. E ontem ele já tinha falado que não ia dar para o Renan. Se o Renan voltar, tipo assim, pelo que a gente conversou, você já estava com a opção dele, né? Tipo assim. É. E se eu não votar? Se eu não votar, aí fica entre você e Cacau. Isso. Mas eles já têm decidido já, tipo assim? Ainda não. Vamos supor que eu indique a Cacau. Isso. Aí você vai no Ronan. Ronan. Porque tipo assim, porque eu não voto no C, amor. E a Dona Geralda vai em quem? Não vai votar em você e nem em mim. Só vai sobrar Ronan para a Dona Geralda votar. Nossa, Matheus. É, gente. Que isso, cara? Nossa. Eu? Não. Vou ter que indicar isso. Vai ter, né? Para o Ronan não ir. Pois é. Né? Porque senão o Ronan vai falar que... Só porque... Que aí que vai falar a mesa. É, deixa eu falar com você. Nós dois temos que fechar a Maria Cláudia mesmo. Sim, mas não vai ser isso, não? Pois é. Porque ela vai indicar o Matheus. Não é, Fiqui? Se ele não for auto imune, né? Se ele for auto imune, aí não tem como, né? Eu vou ter que indicar a Maria Cláudia. E aí não tem quem votar, né? Não vota em mim, não. Vota no Ronan. Agora se ele aparecer, nós continuamos na Maria Cláudia. E você indica ele. Nossa. Volta o plano A de novo. Nós não temos plano A e plano B, ué. Se ele pediu para eu sair, se ele saiu, foi... Acabou de demonstrar a covardia dele. Não sou covarde não, dona Geraldo. Vou voltar e vou voltar com tudo. Pronto, vamos agora à formação de paredão. Começando pela volta daquele que nunca foi. Ó, Renan chegando. Meu Deus do céu, Bruno. E aí, meu povo? Filho da p***. Quem você manda para o paredão, Renan? Eu tive algumas surpresas. Eu acho que eu preciso testar essa pessoa. A dona Geralda. Monique, qual é o seu desejo de líder? Bial, vou indicar o Renan. Tchau. Tchau.